Eita, meu irmão, pra ir, véi Letícia é muito linda, vai te lascar, que menina linda, véi Ei, cocota, vou te dar só um aviso, eu vi se tu nunca mais chama minha mãe de dozela não, vem que dojenta Ai, Matheus, pelo amor de Deus, que saco, sai daqui Eita, miséria Eu não saio daqui não, meu irmão, saio daqui se eu quiser, tu manda na escola agora, cacete E esse salgadinho aí? Meu Deus do céu, sai daqui, Matheus, esse salgadinho é meu Vira essa miséria aqui, meu irmão, era teu, que agora é meu Bora, miséria, devolve o salgadinho dela, tá ficando doida? Não precisa me defender Oxi, minha mãe, quem é tu, miséria? Não te interessa quem sou eu não, meu irmão, devolve o salgadinho de Letícia, tabacu Ai, meu fogo, não, um negócio desse era só o que faltava, eu não vou devolver não, boy Tá bom, menino, não precisa me defender não, deixa esse salgadinho pra lá, eu compro outro depois Ué, tu cala a boca, viu, miséria, eu vou pegar esse salgadinho sim, bora, devolve o salgadinho dela Tá bom Meu irmão, boy, se tu quiser esse salgadinho, tu vai ter que tirar da minha mão, tá ligado, né? Meu irmão, velho, eu tô falando pra você, devolve o salgadinho de Letícia agora Oxi, meu irmão, essa miséria quer pegar o salgadinho só porque gosta dela Não, não, não é não, Letícia Tu gosta de mim, é? Não, isso não Ele gosta Tu gosta? Não, não, cala a boca, miséria Por quê, meu irmão, tá achando ruim, vem me calar Então me dá um beijo Oxi, meu irmão, boy, tu é fresco, é? Brincadeirinha, meu irmão, só pra descontrair Menino, é sério, deixa esse tabacudo pra lá Não precisa pegar o salgadinho, deixa isso pra lá É não, Letícia, ele não pega o salgadinho, sabe por quê? Porque ele é fraco Como é que ele é, meu irmão, tu me chamou de fraco Fraco é teu pai, vagabundo Eu disse a tu, Letícia, que eu pegava? Ai, meu Deus do céu, obrigada Toma, Letícia, esse salgadinho é teu Ai, obrigada, tá bom, Vitor? Olha, aquilo que ele falou de tu gostar de mim é verdade É verdade, Letícia, eu não paro de olhar pra tu na aula Tu é muito bonita Ai, obrigada, Vitor, tu é muito bonito também Eita, Letícia, sério? É, obrigado, Letícia Olha, eu queria te dar um beijo Não, Vitor, vai com calma A gente nem se conhece direito, já vai beijar por quê? Tu é muito engraçado Obrigado, Letícia Olha, e aí, vai me dar um beijo, não? Eu te amo Ei, se tu é fã de Patrulha Canina E se tu gostou Se inscreva no canal Ativa o sino de notificações Deixa o seu like E deixa o seu comentário Obrigado por assistir Até o próximo vídeo